Começo por felicitar a Associação Comercial de Braga pelos seus 157 anos. É uma associação altamente dinâmica na defesa dos interesses do comércio e das empresas da região. Por além disso, sendo uma das fundadoras da CCP, também na CCP tem desempenhado um papel extremamente ativo. Na situação atual, com a complexidade e as dificuldades que todos estamos a enfrentar, queria também terminar felicitando na pessoa do Sr. Presidente Domingos Barbosa e membro da direção da CCP toda a dinâmica que tem introduzido na situação atual, com a imaginação e com a força a que nos habituou. Por isso, os nossos parabéns.